Música Começando pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self-Services Ebadini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self-Services Ebadini, a melhor comida caseira do centro da cidade com quentinhas a partir de R$ 8. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo no prédio do Senac. A Gênesis tem plantão de segunda a sábado. Música Investigação sobre o João de Deus deve se concentrar em 15 casos. O delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, o André Fernandes, disse que a investigação sobre as denúncias de abuso sexual contra o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, vai se concentrar em 15 casos e que a polícia irá focar a partir de agora na formação de provas. A Polícia Civil está analisando caso a caso e está se concentrando na questão do abuso sexual. O grande desafio é provar essa situação. Tem muitos crimes que estão prescritos, mas as vítimas que continuarem aparecendo atuarão como testemunhas do caso. João de Deus deverá cumprir prisão preventiva no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. Música Turista foi estuprada antes de ser morta em Arraial do Cabo A turista catarinense Fabiane Fernandes, de 30 anos, foi estuprada antes de ser assassinada no dia 18 de novembro em uma trilha de Arraial do Cabo na região dos Lagos, no Rio. A informação é do laudo do Instituto Médico Legal divulgado neste sábado. O suspeito do crime, Matheus Augusto da Silva, de 22 anos, foi preso em São Paulo na última sexta-feira. Em entrevista, o delegado Renato Mariano, da Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo, afirmou que ele nega as acusações, mas partes de seu depoimento são contraditórios. Música Acidente causa chuva de dinheiro em rodovia dos Estados Unidos. Foi uma verdadeira chuva de dinheiro em uma rodovia de New Jersey, nos Estados Unidos. Na quinta-feira passada, um veículo blindado que transportava dinheiro teve problemas em uma das suas portas traseiras, o que fez com que as notas começassem a voar e se espalharem na via. Assim que os motoristas começaram a ver as notas na estrada, não hesitaram. Saíram dos carros para tentar pegar o maior número de notas possível. Não se preocuparam com os veículos que continuavam em movimento, como um dos vídeos publicados nas redes sociais mostra. Esse foi o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Service Zé Badini, a melhor comida caseira do centro da cidade, com quentinhas a partir de R$ 8. E visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo, no prédio do Senac. A Gênesis tem plantão de segunda a sábado. A Gênesis tem plantão de segunda a sábado.